Olá, meus amados, seja muito bem-vindo ao canal João Carlos News. As fortes chuvas vêm causando muitos estragos na Europa. Novamente, a Suíça foi atingida por uma grande tempestade, onde as estradas se transformaram em rios, devido às fortes chuvas que vêm causando inundações. Meus amados, eu peço a vocês também que todos os nossos vídeos novos que estão saindo, estão saindo com legenda. Eu vou deixar as legendas da notícia que fala sobre o acontecimento na Suíça, tá bom? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o seu sininho também para você não perder os próximos vídeos. Tá certo, meus amados? Ficam todos com Deus e até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho também. Se inscreva no canal e ative o sininho também. Se inscreva no canal e ative o sininho também. E ative o sininho também. E ative o sininho também.